Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube e a gente vai começar o nosso Astral da Semana. Antes, eu quero mandar um beijo para algumas pessoas. A Maria Bethânia, que diz que adora o meu trabalho, porque ela entende que eu faço tudo com muito carinho. É verdade, viu, Maria Bethânia? Eu faço tudo com muita dedicação, procuro fazer tudo com muito empenho, porque eu sei que vocês acabam sentindo isso de alguma maneira, assistindo os vídeos, lendo os meus textos. Quero mandar um beijo para a Alcideia Rodrigues. Ela diz o seguinte, que colocar os vídeos do Astral da Semana aos domingos tem sido maravilhoso, porque ela sente que ela começa a semana dela abençoada. Um beijo para você, tá, Alcideia? Eu acho que realmente ter colocado os vídeos aos domingos faz toda a diferença, até porque muita gente, às segundas-feiras, já começam no trabalho e aí a vida já começa a ficar corrida também. Fátima Pereira, ela diz o seguinte, adoro seus ensinamentos, um super beijo para você, fique com Deus. Obrigado, Fátima, um beijo para você. Espero que eu possa continuar fazendo essa partilha com vocês, né, daquilo que eu aprendo, passando para vocês também. E a Flor Santos diz assim, olha, sempre assisto o seu vídeo, dou like e comento. Muita luz para você. Obrigado, Flor. Continue dando o seu like, comentando, compartilhando. Aliás, você que nos assiste, é muito importante que você também dê o seu like, que você compartilhe, que você deixe seu comentário, que assim faz com que o vídeo cresça e a gente possa expandir essa energia positiva. Bom, vamos começar com o nosso Astral da Semana. A Lua vai ficar crescente no signo de Virgem. Então, uma semana importante para a gente compreender essa Lua, como a Lua da prosperidade, Lua da expansão, da abundância, Lua da melhora material, da melhora espiritual, tudo evolui, tudo cresce. E como a Lua está na sua fase crescente, passeando pelo signo de Virgem, A tendência é que seja um crescimento ordenado, organizado, com muita análise e também com o nosso poder de construção, com bastante estratégia, para que a gente atinja as metas de um modo muito feliz. O Salmo dessa semana é o Salmo 69, porque ele traz a coragem, traz a determinação e nos ajuda a ter mais segurança diante de um obstáculo. diante de um problema e amplia a nossa superação também. E esse Salmo diz assim, Salve-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Se a gente prestar atenção nesse Salmo, o que Davi estava querendo dizer é Deus, me salva, porque eu estou me sentindo exausto, eu estou me sentindo cansado e aflito. Então é um Salmo que vai trazer para a gente a força, a estabilidade e a superação dos obstáculos, como eu disse. Números da sorte para esta semana, 14, 19, 29, 31, 40 e o 47. Quero dar uma ênfase maior para o número 14, né, essa semana, já que é o número do perdão, do equilíbrio, número da temperança e da fluidez. O incenso para esta semana é o incenso de hortelã, porque ele traz o poder de compreensão, de decisão e a ordem, já que a lua está na sua fase crescente, vai entrar na sua fase crescente, no signo de virgem, vamos colocar a ordem aí na nossa vida. Cor da semana é o vermelho, cor da paixão, do entusiasmo, do fogo espiritual, da força, da coragem e da motivação. A pedra da semana é a alexandrita, que atua na nossa vida, melhorando a nossa autoestima, é uma pedra linda, que amplia o nosso magnetismo pessoal, a nossa força de vontade e traz motivação, além de alegria de viver. E no vídeo de hoje ainda tem cartas dos aniversariantes, mensagem e conselho da semana com o taru de Ganesha e, é claro, todas as previsões de ares até o signo de peixes. Muito legal. E a gente vai começar agora as previsões para os signos. Antes de falar com o signo de ares, eu quero convidar vocês, porque quinta-feira, dia 24 de maio, dia de Santa Sara, a partir das 19 horas, eu vou estar lá na Patuscada, que é o bar e livraria, lançando o meu novo livro de poemas, O Rio que Carregava Gerações. Vocês sabem que quando a gente escreve um livro, principalmente de poesia, é um momento de muitas emoções juntas. E vocês me prestigiarem nesse momento, eu vou ficar muito feliz. Receber o abraço dos amigos, dos colegas, dos admiradores, vai ser muito bom. Então, nesta quinta-feira, espero vocês lá no lançamento do meu novo livro, O Rio que Carregava Gerações, que está sendo lançado pela editora Patuá, aqui em São Paulo. E aí vai ser muito bacana mesmo receber vocês por lá. Todas as informações estão no meu site, www.andremantovani.com.br Se você não mora em São Paulo, mas quer ter um exemplar do livro, você pode entrar no site da editora Patuá e adquirir o seu por lá. Eles estão com uma promoção super bacana. Quem adquirir agora, pela internet, vai receber o livro em casa, autografado por mim. Então, é um livro muito luminoso, muito feliz. Estou muito contente de dar mais espaço no meu trabalho. Poesia não é hobby, como muita gente pensa. Poesia é uma arte, é uma parte da literatura que pode nos alimentar muito espiritualmente falando e ampliar a nossa visão de mundo. Tá bom? Então, quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Patuscada Bar e Livraria. E as informações estão lá no meu site, www.andremantovani.com.br Estou embaralhando o tarô, arcanos menores, para a gente fazer as previsões. E aí a gente vai começar pelo signo de Ares. E olha que bom, a gente tem aqui a Rainha de Paus falando que esta é uma semana de boas realizações onde você deve se conectar com a espiritualidade ariano para vencer as dificuldades, para vencer os desafios. Essa é uma carta que também fala da necessidade de você confiar no lado positivo da vida, de ter entusiasmo, de ter felicidade interna diante de qualquer obstáculo. Essa é uma carta também que fala da necessidade de você fazer novas estratégias, estudar, buscar novos pontos de vista para a sua própria vida. Mas vai ser uma semana abençoada e alguns obstáculos vão surgir, mas vocês, como sempre, terão força e energia para superar os obstáculos. Bom, aí a gente tem aqui um rei para o signo de touro. Rei de Paus. Saiu a Rainha de Paus, agora saiu o Rei de Paus. Rei de Paus diz o seguinte, Buscar entusiasmo, não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Utilize o seu poder, taurino, para você chegar onde você quer. O naipe de Paus, ele como um todo está ligado à espiritualidade, à motivação, aos nossos estudos, à nossa espiritualidade. Então, tanto o signo de Ares quanto o signo de touro deverão, num primeiro momento aqui, não sei os outros signos ainda, buscar a sua motivação maior junto com a espiritualidade, e trazer mais alegria para a vida de vocês. Vai ser uma semana de assinaturas de bons contratos para o taurino, inclusive na questão de trabalho, nas questões profissionais. Bom, aí a gente tem signo de gêmeos, valete de ouros. Oportunidades de ganho. Oportunidades de ganhos no trabalho, na vida material, prosperidade, alegria, êxito, novos empreendimentos que vão ganhar força na vida dos geminianos, trazendo alegria, trazendo realização e trazendo novas perspectivas também. Valete de ouros fala de realizações e de você reconhecer, geminiano, quais são os seus verdadeiros talentos, apostar neles e também se dedicar para desenvolver os seus talentos. Porque muitas vezes o talento não é só a gente saber quais são, mas é a gente também saber desenvolvê-los e buscar caminhos para desenvolver nossos dons. Mas vai ser uma semana bem positiva, bem feliz para os geminianos de uma maneira geral. Signo de câncer. Rainha de espadas. Esta pode ser uma semana de alguns conflitos relacionados ao ambiente de trabalho e algumas mulheres que poderão confrontar o seu poder pessoal. Isso pode ser um caminho de muito desenvolvimento, de muito crescimento, mas se você não tiver sabedoria, você pode acabar entrando nessas confusões, nesses conflitos e com isso atrasar a sua evolução pessoal ou a sua evolução profissional. Sempre digo aqui nos vídeos, naipe de espadas, saiu? Qualquer carta do naipe de espadas, a gente precisa aprender a controlar o que fala e não deixar os nossos pensamentos tomar conta da nossa vida de uma maneira negativa. Então eu acho que esse conselho vale muito para os cancerianos essa semana e também para os leoninos. Olha aqui, né? Os leoninos estão com uma carta bem pesada, que é a nove de espadas. Pesada porque é a carta que fala das culpas, dos medos, das inseguranças, mas muitas vezes que a gente acaba colocando na nossa vida, que a gente acaba alimentando esses fantasmas e isso às vezes não condiz com a realidade aqui de fora, com a realidade do mundo nosso em que a gente convive e muito mais de uma realidade subjetiva e interior. Leonino, se você puder evitar grandes decisões essa semana ou não ficar se lamentando, isso pode ser muito legal e vai ser muito bom porque vai trazer oportunidade de crescimento e expansão na sua vida, tá bom? Virgem, aí a gente tem o três de paus. Hora do virginiano mirar o horizonte, enxergar o quão longe ele pode ir e o quanto ele pode ser maior do que ele está sendo. Essa é a carta da reavaliação. Reavaliação de vida, reavaliação de caminho, reavaliação interior e reavaliação dos próprios valores. Tudo isso com a ajuda da espiritualidade, que vai fazer com que o virginiano encontre mais sabedoria e encontre motivação para chegar cada vez mais longe. Abertura de caminhos, novas oportunidades de trabalho e oportunidades muito significativas na área do conhecimento e dos estudos em geral para os virginianos. Signo de Libra. O que será que o tarô traz para os librianos? Uma carta muito boa, olha. Oito de ouros, construção, realização, felicidade, êxito, caminhos abertos e melhora material, melhora profissional. Você construindo as coisas passo a passo, libriano, você vai ter mais felicidade, você vai ter êxito, você vai ter alegria. E muitas vezes a gente precisa ter sabedoria, inclusive para não ter pressa, porque é construindo um passo de cada vez, é dando um passo de cada vez que a gente caminha para grandes construções. No geral, essa carta favorece as grandes realizações que são construídas de modo dedicado, focado e paciente, sem contar com a ajuda externa ou dos outros, mas sim contando com os seus recursos. Então, libriano, semana para você construir coisas importantes no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua saúde. Essa é uma carta de longevidade e que diz também muito que os seus esforços vão ser recompensados e reconhecidos. Escorpião. Aí a gente tem o seis de copas que fala das trocas e parcerias, das relações familiares que vão ganhar um pouco mais de importância, as questões do coração, as questões emocionais que vão se resolver de maneira mais harmônica. Seis de copas também fala das boas memórias do passado, das boas memórias da infância, das boas memórias que a gente carrega ao longo da vida e que são o sustento ou que são os pilares para as grandes alegrias que virão pelo caminho. Essa é uma carta muito boa, fala de harmonia, fala de prosperidade, traz boas perspectivas e vai invadir o coração dos escorpianos, o que é muito bom, trazendo docilidade e felicidade para eles. Aí a gente tem os sagitarianos. Então, o sagitário, oito de copas, hora de abandonar definitivamente o que atravanca o seu caminho, o que traz dificuldade para você superar os obstáculos. São as amarras emocionais que a gente precisa virar a página. No oito de copas, não adianta você tentar investir numa história que já está machucada, que já está ferida, numa situação que você já perdeu muito da sua motivação, que você já perdeu muito da sua verdade pessoal. Aqui é hora de você mesmo com o coração sangrando virar a página e seguir um novo caminho. Ir em busca do seu futuro e da sua felicidade. Sagitariano, esta vai ser uma semana para você finalizar, não para você iniciar coisas no seu caminho, e, ao mesmo tempo, abandonar situações, pessoas que só te desgastam ou que te trazem algum tipo de conflito. Capricórnio, a gente tem o três de espadas, hora de engolir sapo. Modo de dizer, a metáfora que essa carta traz é aquilo que faz você se sentir desconfortável hoje, engolindo aquele sapo agora, vai ser importante para a tua libertação no futuro, porque vai te trazer amadurecimento, vai te trazer crescimento, vai te trazer expansão. Então, agora, não é um momento para você se livrar dos problemas, mas é confrontá-los. e, muitas vezes, o confronto que essa carta traz não é a briga, não é você sair vitorioso, é você ter que confrontar, enfrentar aquilo com uma passividade, de um modo mais pacífico, mas sabendo que lá na frente você vai ter ganhos muito maiores, muito mais significativos mesmo para a sua vida. Não é uma semana que favorece os afetos, então cuidado com as questões sentimentais, com as questões familiares, com as questões emocionais, porque você pode ter muito desgaste e não ter um bom resultado no sentido de ter uma resolução imediata. Signo de aquário. Olha aí, a gente tem o 5 de paus. Momento para você enfrentar os seus oponentes, enfrentar os seus obstáculos. Não entenda que esses oponentes ou que esses obstáculos sejam maiores do que você, porque eles não são. Essa é a carta que diz você tem condições de enfrentar e sair vitorioso. Então é uma semana de alguns conflitos, mas de muita vitória. Uma semana para você resgatar a sua motivação, resgatar o fogo da sua alma, o fogo da sua espiritualidade, para poder ter uma força extra para vencer, para chegar cada vez mais longe e para fazer bonito para você, tá bom, aquariano? Então, confie nos seus potenciais, confie nos seus talentos e siga em frente, porque o caminho é de muita luz e é de muita felicidade. E aí, para fechar, signo de peixes, a gente tem aqui o nove de paus. Esta é uma semana em que você vai estar um pouco mais recolhido, pisciano, você vai estar um pouco mais amedrontado com algumas coisas, algumas situações, mas ao mesmo tempo, esta é uma carta que mostra que gato escaludado tem medo de água fria. mas a gente não pode utilizar das experiências ruins para ficar numa atitude defensiva e não avançar. A gente pode usar essas experiências que não foram tão boas para poder ter sabedoria, para poder criar um pouco mais de força emocional, intelectual, para a gente poder entender que alguns caminhos não precisam ser trilhados para a gente farejar logo de início problemas. Porém, qual é o grande desafio desta carta? É você ter o equilíbrio. Bom, isso aqui eu não preciso trilhar porque eu já sei que não é legal. Entre, ah, não vou entrar nessa porque eu sei que não vai dar em nada. Que é aquele pessimismo ou que é aquela situação da gente confundir o senso de realidade com uma falta de perspectiva do futuro. tá? Mas o nove de copas, de copas não, de paus, diz que você não precisa ficar tão aquado. Que você sabe farejar onde está o problema e que você consegue se libertar das coisas que te oprimem. E você deve confiar na tua força, deve confiar no seu caminho porque vai ser um caminho de muita felicidade e de muita alegria também. Chegou a hora da carta dos aniversariantes. se você tem alguém que aniversaria a partir de hoje que vai aniversariar até sábado, a gente vai tirar uma carta de feliz aniversário para esses aniversariantes. Ou para você que está aniversariando ou que vai aniversariar aí ao longo da semana. Eu vou tirar uma carta do baralho cigano. Mas antes, se você tem vontade de fazer uma consulta comigo, acesse o meu site www.andreamantovani.com.br ou então ligue lá no meu consultório 36631775 36631775 Consultas pessoalmente, por telefone, pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, quatro caminhos para você fazer uma consulta comigo e se transformar e encontrar respostas para as suas dúvidas. Vamos para a carta dos aniversariantes. Vou tirar uma carta aqui, daqui. Carta do Sol. A gente não podia ter carta melhor. Felicidade, equilíbrio, conscientização do propósito de alma. Essa é a carta do sucesso, da prosperidade. Feliz ano novo, cheio de alegria, cheio de novas perspectivas, de boas parcerias. Porque a carta do Sol também favorece as parcerias, os casamentos, os noivados, os bons contratos de trabalho. Então, imaginem que vocês vão ter um ano ensolarado, um ano como a gente passa os dias felizes de verão. Tá bom? Feliz ano novo, feliz aniversário para vocês. Vamos fazer a nossa pergunta da semana, mensagem, conselho do Tarot de Ganesha, para a gente poder encontrar uma solução, um direcionamento para as nossas dúvidas. Ah, André, mas eu não tenho dúvida. Quem tem dúvida é meu filho, meu marido, minha esposa, minha irmã, meu namorado. Não importa. Entra nessa corrente positiva, nessa corrente do bem, para a gente poder entender qual o caminho que o Deus Ganesha, que é o Deus da prosperidade, o removedor dos obstáculos, vai nos trazer esta semana. Eu tenho uma pergunta mega importante para mim. Espero que você também esteja conectado nessa força. E aí, vou pedir para que o plano espiritual nos ajude. Bom, essa é uma carta extremamente positiva, mas que traz para a gente um grande desafio. Ganesha diz assim, onde está a sua capacidade de amar? De amar o próximo, de amar o seu trabalho, de amar incondicionalmente até as pessoas que trazem algum tipo de desafio para você? O que o Tarô de Ganesha diz é que o que foi perguntado vai se realizar dependendo da nossa capacidade de amar. E de amar não só o próximo ou uma situação, mas amar a nós mesmos. O amor não é só o amor romântico entre duas pessoas. O amor é a chave do crescimento para a nossa alma, do crescimento da nossa espiritualidade, da nossa grande transformação. então eu entendo que o que Ganesha quer dizer aqui é nos capacitar para o amor e despertar em nós a capacidade de amar e a capacidade de ser amados. Ah, André, mas eu perguntei de trabalho, perguntei de dinheiro. Então, pensa nisso. Qual a capacidade que você tem de amar essa dificuldade que você está vivendo, de se acolher, de se abraçar, de se empenhar e de dar as mãos a você com amor verdadeiro e passar por esse trecho escuro e seguir adiante. Com essa capacidade de amor nos tornamos invencíveis. Com essa capacidade de amar e para amar a gente consegue colocar na terra um pedacinho do céu, um pedacinho dos deuses para nos abençoar. Então, gente, espero que vocês tenham uma excelente semana. Espero vocês sempre aqui no meu canal. Curtam, comentem, compartilhem, deixem aí os recadinhos de vocês. Logo mais eu vou fazer lives tanto no Insta como no Facebook. Então, se você não me segue, acho que é hora de você me seguir Instagram arroba André Mantovani e lá no Facebook André Mantovani Oficial. Nas lives eu faço atendimentos ao vivo com todos os participantes e falo das novidades ou muitas vezes faço palestras online. Um grande beijo para vocês, excelente semana, espero vocês aqui semana que vem com um novo vídeo.